Ela vem da zona leste, aqui pra zona norte Só quer dar buceta pros envolvidão do cor O Alex, ela desce, o Alex, ela sobe Só quer dar buceta, quer dar buceta pros envolvidão do cor O Alex, ela desce, o Alex, ela sobe Só quer dar buceta pros envolvidão do cor Ae, atenção Rane, segue o baile Hoje especialmente, pereré com a parada não engole Ae, hoje especialmente mulher, lembrando que pereré com a parada não engole leite Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria Putaria arde, core, você tá querendo mulher, fica à vontade, tá? Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui no baile Ae, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Vamos te tratar só, mulher de verdade É com um laço, copo com a mão daquele jeito, mulher Caramba, eita! Ela quer vir, o cara toma, toma na rabeta Ela quer vir, o cara desigual, a sexta-feira Vai desenvolvendo, com a tropa tá te olhando Vai na via, vai se acordar com tudo, tá se divertindo Ela vai contraindo Ela vai contraindo A xéria é o careceiro subindo Ela vai contraindo A xéria é o careceiro subindo Ela tá soltada, ela não acha que tá aqui Mas não vi, ela já faz pose Hoje ela tá revoltada, ela tá soltada Vai na via, vai pra um bagulho, tá doidão Ela vem da zona leste, aqui pra zona norte Só quer dar buceta, puxa, envolve, não corre O Alex, ela desce, o Alex, ela sobe Só quer dar buceta, puxa, quer dar buceta, puxa, envolve, não corre O Alex, ela desce, o Alex, ela sobe Não quer dar buceta, puxa, envolve, não corre Putaria ao extremo, o extremo da putaria Putaria é de core DJ Alex da VES DJ Alex da VES Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí